Olá, caros amigos, caros telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje irá falar, irá dar espaço ao apostolado da oração. Eu duvido, telespectador, que nunca tenha visto este movimento na sua paróquia, na sua comunidade, aqueles senhores e aquelas senhoras com uma fita vermelha no pescoço, geralmente as primeiras sextas-feiras do mês, mas também em outros dias da semana, fazendo as suas orações, rezando muito pela igreja. E a gente pergunta, que movimento é esse? Ah, eu sou do apostolado da oração. Confesso que já há algum tempo gostaria de ter feito esse programa do apostolado da oração, porque desde pequenininho eu via essas senhoras, esses senhores rezando, e me impressionava muito o fervor e o amor destas pessoas pela igreja, pela oração. Hoje iremos falar sobre o apostolado da oração. Então convidamos o casal arquidiocesano, que coordena o apostolado da oração na arquidiocese. Estou aqui recebendo a Maria das Graças Tavernar. Boa noite, Maria das Graças, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E o Antônio Mário Tavernar. Boa noite. E veio aqui também nesta noite conversar sobre o apostolado da oração. Uma satisfação para nós. Certo, eu que agradeço. De fato, desde pequenininho eu sempre via os senhores e as senhoras com aquela fita vermelha, não é uma fita vermelha? É uma fita vermelha. Uma fita vermelha que coloca aqui na volta do pescoço, e geralmente com roupas brancas também. Na sexta-feira da paixão fazem aquele movimento lá na frente, nos capuchinhos, que é a minha paróquia, eu sempre via. E dizia, olha, o pessoal do apostolado da oração, que reza, reza muito, sempre pessoas muito piedosas. E eu me perguntava, o que é o movimento do apostolado da oração? Com essa pergunta eu vou iniciar o programa de hoje. O que é o movimento do apostolado da oração? O apostolado da oração, ele é um movimento leigo, mas eclesial. É um movimento eclesial a serviço da igreja, do mundo e da sociedade. O próprio nome já sinaliza o seu carisma, a sua espiritualidade, seu objetivo. Apostolado da oração. Então, apostolado, serviço dos apóstolos, trabalho dos apóstolos, levar Jesus aos corações mais distantes e próximos também. E oração é você ficar unido ao Papa, ao mundo inteiro, através desse gesto belíssimo, que é a interiorização, ao orar, o pedir, não só por você, mas em unidade com o mundo inteiro. Agora, como foi que surgiu o movimento do apostolado da oração? Quem fundou? Qual foi a inspiração para fundar o movimento? O movimento apostolado da oração, eu vou dividir assim, a devoção primeiro e o movimento. Tá, tá bom. A devoção iniciou aos pés da cruz, quando o coração de Jesus foi lançado, Foi transpassado, certo. Foi transpassado, né? E de lá saiu sangue e água. É João 19,35. Então, nesse momento, e aqui, nós colocamos a nossa espiritualidade. Por isso que nós usamos, você está falando, no branco, na fita vermelha. Sangue e água. Sangue e água. É, então nós priorizamos assim, né? Lembrar sempre, nós estamos de branco, lembrando a água que jorrou do coração de Jesus. A nossa fita é vermelha, por causa dos mártires, por causa do sangue que jorrou do coração de Jesus. Então, só em você, por mais que você, membro do apostolado da oração, já não participe mais, já não caminhe mais, não possa mais, Mas é comum as pessoas, tanto que nós colocamos sempre que possível a transmissão da missa do apostolado da oração, Porque é comum ainda os antigos, os doentes, participarem vivamente e ativamente desta missa com a roupa branca e a fita, em casa. Então, a espiritualidade iniciou aos pés da cruz. E o movimento, ele iniciou na França, em 3 de dezembro de 1844. 1844. Nós festejamos agora, dia 3 de dezembro de 2014, nós festejamos os 170 anos do apostolado da oração. Aqui em Belém foi muito participativo, foi muito bonito, nós temos aí no livro. Nós fizemos um trido peregrino nas paróquias dos patronos do apostolado da oração. O primeiro dia que foi, dia 30, foi na igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, Com a participação do Monsenhor Marcelino, foi a coisa mais linda do mundo. O segundo dia foi no Sagrado Coração de Jesus, no Júlia Cefé, com a participação do padre José Hildo, Muito participativo, muitos membros do apostolado da oração. E o terceiro dia foi na igreja do patrono, que é São Francisco Xavier. Foi no dia 3 de dezembro. Foi o terceiro dia do trido, terceiro dia da celebração. Depois nós nos reunimos numa confraternização, no Doce Encontro, e fizemos a confraternização com 110 membros do apostolado da oração. Mas o início dele no mundo foi dia 3 de dezembro de 1844, numa casa de estudos, seminaristas, jesuítas. Mas, então, eram seis jovens, eram seis jovens. Então, o padre Francisco Gautrelé, ele ficou muito preocupado, porque os jovens, empolgados com as histórias dos missionários, né, que chegavam até eles, na época estavam em campo, eles começaram a achar enfadônio o estudo, ficarem debruçados sobre livros de filosofia, teologia, grandes livros, né, muito estudo. E eles se sentiram cansados e já não queriam mais, queriam sair, queriam ir para a rua, queriam em campo. Mesmo porque as famílias do local vinham até eles e pediam orações. Meu marido bebe muito, reze por ele, um exemplo. Eu estou com um filho, está me dando problema, reze por ele. E pediam para eles e eles queriam ir até lá e não tinham essa liberdade. Certo. Então, quando o padre, o formador deles, né, o padre Francisco Xavier, percebeu que eles estavam em conflito espiritual, né, nessa decisão, nessa dúvida, se o que eles estavam fazendo ali era válido, né, como missionário, chamou e pediu que eles fizessem um exercício espiritual, digamos, uma forma diferente de missionar, ao invés de ir para a rua, que dentro mesmo do colégio, dentro mesmo, eles oferecessem estudos, trabalhos, orações, tudo através do coração de Jesus e de Maria, em favor daqueles pedidos que chegavam até eles. Eles aceitaram o desafio e durante essa semana, o tempo, né, o Cairós, que é o tempo de Deus, né, durante esse tempo, eles realmente fizeram o que o padre falou. E após as orações, eles ofereciam os estudos. O primeiro grande milagre que aconteceu, o estudo não ficou mais enfadônico. Com o oferecimento que eles faziam e com o esforço que eles faziam de que aquele oferecimento, aquele estudo se transformasse em oração. Ok. O primeiro milagre foi com eles mesmos. Uma satisfação. Uma satisfação muito grande e eles começaram a se interessar pelo estudo e começaram a se aprofundar mais em filosofia, em teologia. E o segundo milagre, logo após esse grande milagre, que foi bonito do coração deles mesmo, né, foi a vontade deles que foi feita, moldada a vontade de Jesus, né, da igreja, a resposta das pessoas de fora, que vinham agradecer, olha, vocês estão rezando, olha, minha vida mudou, sabe, e vinham confirmar o que eles não acreditavam até então. Então isso emocionou e eles aceitaram, aderiram, e o padre foi e deu o nome a esse grupo, que se chamou Apostolado da Oração. E a partir daí, ficou, surgiu o oferecimento, né, então a partir daí, ficou sendo conhecido como Apostolado da Oração. Eu não preciso sair, é como Santa Teresinha, que é a nossa patrona também, né, de dentro do convento, de dentro do Carmelo, eu trouxe até aqui a patente dela, que ela foi da Apostolado da Oração também, né, lá foi. Depois a gente mostra. Então, ao modo de Santa Teresinha, eles ficaram rezando e conseguiram atingir outros corações, então foi tão grande assim a emoção, foi tão grande o resultado, que rapidamente saiu dos muros do colégio, né, do seminário, e se espalhou em toda a França, e da França vários países aderiram também, e quando se viu, já estava no mundo inteiro. Criou-se algum estatuto, alguma regra, alguma coisa para... Logo após o padre Francisco Gautrelé, o segundo diretor foi o padre Ramier, né, Henrique. Então, o padre Henrique Ramier, ele era teólogo do Conselho Vaticano, do Vaticano. Então, era um jesuíta teólogo. Então, o que ele fez? Ele organizou o movimento, aproveitando até um primeiro, um livrinho que o padre Gautrelé havia feito, né, e ele fez um outro livro, organizou bem os estatutos, as regras, e aí o Apostolado da Oração tomou mais força ainda. A gente compara assim, com Pedro e São Paulo. Pedro veio, São Paulo foi aos pagãos, aos... E assim foi também o nosso, o Apostolado da Oração, o padre Henrique Ramier, que organizou teologicamente. E aí os estatutos indicam como é que a pessoa pode se integrar no movimento, quais as características do movimento, as regras do movimento. A gente vai falar aqui um pouquinho, mas eu queria perguntar para o seu Antônio, há quanto tempo que vocês participam do Apostolado da Oração? Olha, eu posso dizer que eu sou caçula. Eu fui pescado por ela. Foi? Foi. Como é essa história? Há 20 anos atrás. Ela é da Cruzadinha. Antes de ser mege, era a Cruzadinha. Porque a Cruzadinha é um ramo... É um ramo juvenil, digamos. É o ramo juvenil do Apostolado. É o nosso pulmão. Ah, é? É. A pessoa viu que a Cruzadinha fosse outra coisa. Não, não. A Cruzadinha é o ramo infantil do Apostolado da Oração. Isso, isso. Hoje, hoje, ela não é mais cruzadinha. É o movimento eucarístico jovem. Ah, movimento eucarístico jovem. Aí, ela era da Cruzadinha e o senhor. Isso. Aí, onde eu estava em casa, havia toda sexta-feira, a graça ia para a igreja. Para a igreja. Minha filha, o que é que você faz tanto na sexta-feira? Não, Antônio, o movimento do Apostolado da Oração. E assim, me deu vontade de... De conhecer. De conhecer e fiquei. Um ano depois, foi, filha? Um ano depois, nós assumimos a arquidiocese e, como servos inúteis que nós somos, nós estamos aí caminhando devagarzinho. Já assumimos em 2002, estamos há 15 anos praticamente. Essa coordenação. A coordenação. Estamos aí à disposição. E o que lhe impressionou no movimento? O que é que lhe encantou no movimento? Olha, primeiro lugar foi eu ter sido convocado pela minha esposa, que ela, claro, é o meu tudo, é o meu tudo, a família toda deve a ela, você já deve ter notado. Muito religiosa e a gente tem que respeitar. E a partir daí, passei a me interessar. Passei a ver as pessoas dizerem assim, o senhor mesmo começou dizendo, os senhores e as senhoras. Então, ela sempre diz assim, nós entramos jovens no apostolado da oração e já saímos quando o pai nos chama. Não é isso, Graça? Eu falo assim, o apostolado da oração não é o movimento de velhos, como costumavam dizer, as velhas do apostolado da oração. Porque falavam isso? As velhas do apostolado da oração. Por quê? É interessante. Os novos, que são do apostolado da oração, trabalham e estão criando seus filhos, então pouco aparecem. Os idosos são os que assumem as tarefas que são, digamos assim, a frente de batalha. Certo. Então, na maioria das vezes, são vistos apenas os idosos, mas eu costumo dizer, foi um dos meus temas, assim, que eu usei para enaltecer o apostolado da oração. Certo. O apostolado da oração não é o movimento de velhos, ele é o movimento de jovens que envelhece dentro do movimento. Então, é o movimento de pessoas fiéis, devotas, não sai, não sai. Entrou no apostolado da oração, pode até passar um tempo fora, o tempo das suas tarefas domésticas, criando seus filhos, trabalhando, mas depois retorna. Uma vez tocado pelo movimento, não tem como fugir, é isso? Não tem como fugir. Volta a palavra. Inclusive, eu vou sair assim um pouquinho do tema. Pois não. O nosso filho caçula, ele tem 40... 41 anos. 41 anos. Então, ele também fazia o mesmo questionamento que eu fazia. Aí ele pegou, ela virou para ele e disse assim, neto, meu filho, mamãe, o que a senhora faz tanto nesse apostolado? Meu filho, tem um bando de gatinhas lá, que você poderia ir lá ver as suas gatinhas. Ele tinha... Ele era jovem. Jovem, né? E eu precisava muito dele, porque ele que prepara o nosso... É um ex-seminarista. O nosso pendrive, ele que grava essas... Esse material gráfico, ele que organiza. Então, nós íamos fazer uma espiritualidade em nível paroquial. E eu precisava do neto. Aí, neto, você vai... Não, mamãe, não vou, não vou, não vou. Tenho bola, tenho não sei o que e tal. Falava um monte de coisa, mas não queria ir. Eu falei, olha, neto, tu pensa que a apostola da oração é só de velhinha? Tem muitas gatinhas. Você vai ver só. E ele se interessou para ir, né? Para conhecer as meninas. Foi. Quando chegou lá, passou a primeira hora. Mamãe, cadê as gatinhas? Elas vão chegar. Mamãe, mas cadê as gatinhas? Terminou o encontro e as gatinhas não chegaram. Aí, ele dá esse testemunho. Ele falou que a gatinha mais nova era a mãe dele e tinha 60 anos. Mas aí, ele se apaixonou. Hoje em dia, ele é... Ele é da apostolada. Ele é da apostolada. Ele é coordenador. Ele é esposa. Ele é esposa. Que bom. Ele nos ajuda muito. Já fez palestra no... Ele que nos socorre em palestras, quando falta um palestrante. A gente liga para ele. Ele vai na mesma hora. Muito disponível, sabe? E é assim. Um grande abraço aqui para o neto, filha. E o outro que faz o material gráfico também. Mas não é. Está certo. Depois a gente vai falar, no próximo bloco, um pouco sobre... Porque o apostolado tem algumas características. Ou seja, propõe um caminho à santidade. Oferecimento diário. Comunhão universal das preces. O que são essas coisas? A gente vai conversar no próximo bloco. Está bom? Não saia daí. Está curioso, não é? TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Jamela Aberta. Aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando espaço ao famoso movimento apostolado da oração. Estamos recebendo aqui o casal Maria das Graças Tavernar e Antônio Maria Tavernar. Que é o casal, coordenador arquidiocesano do movimento apostolado da oração. Que teve nada mais, nada menos do que integrante do movimento Santa Teresinha do Menino Jesus. Maria das Graças me deu aqui uma cópia do bilhete, da carta de admissão, do bilhete de admissão. Patente de admissão. É da patente de admissão, do apostolado da oração de Santa Tereza do Menino Jesus. Na verdade, ela é chamada Maria Tereza Martin. Olha aqui, eu vou mostrar para você. Em francês, o bilhete de admissão. Olha, se chamava assim naquela época. Biede de admissão, do apostolado de la prière. Aqui embaixo, Marie Thérèse de Martins. 1885. Aqui. Então, foi um ano depois da fundação? Um ano depois da fundação da apostolada. Olha, muito chique, viu? Muito chique. É uma bênção, uma grande perfeição. É uma grande bênção. É uma doutora da igreja. É, uma doutora da igreja. Missionária, né? Porque ela tinha essa intuição mesmo de ser uma grande missionária, de estar em sintonia com esta questão da missionariedade da igreja, do sofrimento de Jesus, de levar Jesus a todos os outros. Este é, de fato, o carisma do movimento? Esse é o carisma. Este, o que a pergunta que eu queria fazer agora era essa. Qual é o carisma mesmo do movimento? É, o apostolado da oração é a nossa inspiração, é Inácio de Loyola. Certo. É uma inspiração inaciana, né? Então, e é interessante dizer que Inácio de Loyola, quando ele fundou a Companhia Jesus, né, os jesuítas, foi exatamente também com seis jovens. Só que eram professores, universitários, atletas como ele, né? Ele, após ter sido atingido na perna com uma bala de canhão, percebeu, porque antes ele só gostava das coisas materiais, ele queria... Era um militar legítimo, né? Era um militar, né? Era nobre, família nobre, né? Então, o sonho dele era servir um grande rei e uma grande rainha. E com essa situação que ele passou, de ter sido atingido na perna com uma bala de canhão, né, na guerra contra os franceses, ele foi recolhido pelos próprios inimigos, que, por conhecerem a família e conhecerem a história dele, trataram ele, não deram fim, não deram cabo na vida dele. Pelo contrário, deixaram que ele se recuperasse lá entre eles mesmos. Então, nessa recuperação, ele pede para a irmã, ele manda pedir para a irmã, na Espanha, né, que ela mande para eles livros de grandes batalhas, a biblioteca dele. Ela não encontrou e mandou a vida dos santos, São Francisco de Assis, né, São Domingo de Gusmão, foi que foi cair na mão dele. Ele lendo aquela bibliografia, ele percebeu que a vida dele até então tinha sido inútil, tinha sido não inútil porque era um grande personagem, né, para a sociedade. Mas em nível espiritual, agora que ele estava impossibilitado de andar, de fazer tudo, só o que restou foi a espiritualidade. Alguma coisa dentro dele gritava e dava mais alegria para ele do que as coisas materiais que ele pensava. E ele começando a ler o livro, ele começou, nisso que foi o início dos exercícios espirituais, começou a pensar, se Francisco de Assis pode fazer isso, eu também posso. Se Domingo de Gusmão pode fazer isso, eu também posso. E nesse eu também posso, e pode eu também posso, também surgiu a origem, a inspiração do nosso oferecimento. Quando ele oferece a própria vida, né, eu te ofereço minha inteligência, minha vontade, tudo que tenho, tudo que sou, e ele vai falando e depois diz, dá-me o teu amor, isso me basta. Então daí é a inspiração do nosso oferecimento. E por coincidência, eu acho, até os seis jovens que entraram com ele, que são os nossos grandes missionários, Diogo Lainês, Francisco Xavier, Bobadila, Pedro Fábio, e mais dois aqui que eu não estou me lembrando, são seis, os grandes missionários da história da igreja, né, todos eles foram jesuítas, né, todos eles participaram dessa conversão, todos eles se voltaram. E lá, quando chega em 1844, o padre que também era jesuíta, o padre Francisco Gautrelé, eu acredito que ele tenha se inspirado, com certeza absoluta, nessa vontade de Inácio de Loyola, de voltar a cabeça de Francisco Xavier e dos outros colegas para o oferecimento, para oferecer a própria vida, né, para Jesus, em unidade com o coração dele, sofrimento dele, e ele faz o mesmo exercício com os jovens. E aí também, logo depois, surge o nosso oferecimento, que hoje em dia já foi atualizado. O oferecimento de vocês, qual é? O oferecimento diário. Antes, era oferecimento, hoje em dia atualizado, ele inicia, invocando a Deus Pai, Deus nosso Pai, porque eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, alegrias e sofrimentos, em união com o coração de Jesus, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Jesus, que continua a oferecer-se a tina eucaristia pela salvação do mundo. Então, aí segue, aí clama a Maria também e ao Espírito Santo, que eram os dois que não entravam. Agora, eu tenho uma curiosidade, assim, fugindo um pouco aqui, diga. E sempre, sempre, essa parte fixa do oferecimento, mas ele conclui com as intenções do Santo Padre e Papa para este mês. Aí a pessoa fala que o mundo inteiro está pedindo. Mas, por exemplo, como é que é a reunião de vocês? Por exemplo, eu tenho a fantasia, não sei, porque eu não conheço realmente, eu sei que eu vejo as pessoas rezando, mas eu fico imaginando como é, vocês estão lá na igreja de branco, com a fita, estão rezando. O que é a reza do terço? Vocês rezam algum tipo de livro? Vocês rezam, o que vocês fazem lá? Por exemplo, antes da missa, é uma reza do terço? Existe alguma oração própria? Hoje é dia de sexta-feira, aí a gente vai lá, o pastorado da oração está lá. O que vocês rezaram lá? Existe algum roteiro, uma oração específica do movimento? Olha, nós temos o Mensageiro do Coração de Jesus. Ah, o Mensageiro do Coração de Jesus. Que é o livro mensal. Aqui, das orações da primeira, da primeira sexta. Vou mostrar aqui para o Mensageiro do Coração de Jesus, que o nosso público já conhece, que é um livro famoso. Que é um livro de maior tiragem no mundo. Não existe outro livro, só perde para a Bíblia. Ok. Tá, aí o Mensageiro tem, mas o Mensageiro... Ele traz a Hora Santa, o exercício da Hora Santa, que aí se faz com o Santíssimo exposto, e a reunião mensal, para subsídio, né? Que a pessoa pode atualizar ou fazer conforme a sua realidade paroquial. Certo. As reuniões do Apostolado da oração, digamos aqui em Belém, em nível paroquial, ele fica, é livre. A pessoa pode escolher o dia, a hora, o tempo. Existem paróquias que fazem as duas reuniões juntas, faz primeiro a Hora Santa e logo após a reunião mensal. Eu vou falar como a minha paróquia faz, como eu faço na minha paróquia, né? Como é? Que é o Santuário de Fátima. Certo. Então nós fazemos assim. Na nossa paróquia, os dias são... A escala dos dias da liturgia é feita por pastoral, por movimento. Claro que o dia do Apostolado da oração é as sextas-feiras, né? Então, na primeira sexta-feira do mês, o Monsenhor expõe o Santíssimo para nós, às cinco horas. Nós fazemos, aí ele faz a abertura, nós ficamos quarenta minutos com o Santíssimo exposto, enquanto fazemos o exercício da Hora Santa. Sim. O texto do mensageiro. Tá. E algumas outras orações, que não é o texto. Quando terminamos a Hora Santa, logo em seguida, 17h45, o Monsenhor vem, recolhe o Santíssimo, faz a bênção, dá a bênção solene, recolhe o Santíssimo e nós já entramos em contato com a comunidade. Nessas alturas, a comunidade paroquial também já chegou na igreja e nós iniciamos o texto mariano, porque a nossa paróquia é mariana. Certo. É, Nossa Senhora de Fátima, do Rosário de Fátima. Certo. Então, todos os dias nós temos a oração do texto na paróquia. Então, nós iniciamos a oração do texto com a comunidade. E após a oração do texto, às 18h30, inicia a missa, que é animada pelo Apostolado da oração, nesse dia. Após a missa, por volta de 19h30, 19h45, por aí, encerra a nossa tarefa da primeira sexta-feira. Iniciou lá pelas três horas, nós passamos a tarde toda e o início da noite, em oração. Na segunda sexta-feira, mesmo processo. Aí nós fazemos a oração mensal, às 15h30, é no subsolo do santuário. Então, após... Aí nessa oração mensal, o que é que tem? Nessa oração mensal, também são subsídios do... Ah, subsídios já, de vocês próprios, do Apostolado da oração. Não, não, não. Sim, ainda do mensageiro. Do mensageiro. Tem o roteiro do mensageiro. E ali nós colocamos todas as informações, desde o Papa até o nosso padre paroquial. Ali naquela reunião que nós nos organizamos para a ação pastoral, digamos, né? Já é uma ação de serviço, né? Já é uma reunião de trabalho, praticamente, né? Praticamente. Então, ali nós colocamos a agenda paroquial, a agenda arquidiocesana. Lembramos reflexões dos mensageiros, discutimos as próprias intenções do Papa. Quando, mesmo horário, 17h45, sobe-se para o santuário, terço com a comunidade e missa. Nas outras sextas-feiras, uma nós temos o horário pela manhã de visitar os doentes, né? E a tarde, terço e missa. Aí o horário já é esse horário, 17h45. Nas duas outras sextas-feiras do mês, ou quando houver quinta, cinco sextas-feiras também, é terço e missa. Aí fazemos o terço com a comunidade e a missa também é animada pela Apostolado da oração. Quer dizer, vocês também têm visita aos doentes, né? Temos visita aos doentes. Esse também é um atributo do Apostolado. Do Apostolado. Inclusive, tem paróquias, vale mencionar aqui, paróquia agora, do Padre André, né? Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Eles têm o exercício também da entronização do Sagrado Coração de Jesus, toda primeira sexta-feira do mês. Escolhem uma casa e, segundo a presidente, o próprio padre ou um diácono acompanha e eles fazem a entronização, mesmo não sendo no mês de junho. Na nossa paróquia é no mês de junho. Mas com eles, não. Eles fazem, assim, um exercício anual. De entronizar? De entronizar a imagem do Coração de Jesus nas famílias. Como ele pediu. Como o próprio Coração de Jesus pediu. São duas paróquias que eu sei que fazem esse trabalho, esse exercício. É Santa Rita de Cássia e Cristo Rei. Que hoje é o nosso bispo. Que ele, o Padre Irineu, na época, né? Sempre motivou, sempre incentivou. Hoje é o Padre Irineu, né? Nosso bispo assimilhado. O Padre Irineu e o Santo Edivígio. Não, não, desculpa. Também Santo Edivígio também tem. Santo Edivígio. Mas é Cristo Rei, é o Padre... Agora não me veio o nome. Também não me lembro agora. É. Então esse, o paróquio de lá também, motivou muito. Ele motiva até hoje. Também a entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lábios. Mas independente disso, disso que a Graça falou e muito bem, também o apostolado da oração, ele está enganjado nas demais pastorais. Nós temos apóstolo no Ministério da Eucaristia, tem na pastoral familiar, não é, Graça? É por isso que nós... O apostolado da oração, você pode participar do movimento e integrar uma outra pastoral. Ah, então nós atuamos basicamente em toda a paróquia. Em todas as pastorais, porque inclusive o nosso congresso, que a gente fala do apostolado da oração, mas vão com o apostolado da oração, mas ali tem membros de todas as pastorais. Eu queria saber qual é a população hoje do apostolado da oração. Então, eu soube que no último congresso, mais de duas mil pessoas fizeram a inscrição, participaram, mas assim, se a gente puder dividir no mundo, no Brasil, em Belém, quantas pessoas, se você souber, obviamente, porque acho que também, precisamente é difícil, mas por alto, quantas pessoas integram hoje o movimento do apostolado da oração, que é mundial? É, no mundo, 50 milhões, eu acho. 50 milhões, em média, 50 milhões. Nós estamos em quase todos os países. E no Brasil, nós somos de 6 a 7 milhões de associados do apostolado da oração. Isso. E isso foi feito, esse censo, foi, se eu não me engano, em 2011. De lá para cá, já deve estar muito maior. E na nossa arquidiocese, nós somos 3 mil, cerca de 3 mil. Digamos assim, participantes, ativos, nós podemos contar com uma média de 3 mil, de 2.500 a 3 mil. Mas, se você for abrir, como nós fizemos, quatro congressos, na UEPA, que atinge o maior número de pessoas, e na Escola de Educação Física, nós tivemos lá 8 mil pessoas. 8 mil pessoas, todas de branco, com a fita. Alguns eram devotos, somente, simpatizantes mesmo do movimento, ou devotos do Sagrado Coração de Jesus. Mas, o certo é que deu 8 mil pessoas, avaliada pela própria Fundação Nazaré. E aí, vocês falaram, mundo da primeira sexta-feira do mês, existe uma ligação com Santa Margarida Maria Alacoque, as devoções da primeira sexta-feira do mês, confissão e comunhão, toda primeira sexta-feira do mês, aquela devoção, porque eu só aprendi desde criança, não era da Postulada de Oração, mas, na minha comunidade, havia essa propagação da devoção, primeira sexta-feira do mês. Há uma ligação entre o Apostolado de Oração e a primeira sexta-feira do mês? O Apostolado de Oração é interligado com Santa Margarida Maria, né? Ele vem das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, e da Santa Margarida Maria. a expressão que eu tenho aqui. Então, a 12ª promessa que ele faz para ela, é de que todos aqueles que comungarem as nove primeiras sexta-feiras do mês, confirmarem e confessarem. Confessarem, confessarem tem que ser confissão auricular, confissão auricular, nove meses consecutivos, alcançaram a misericórdia do seu coração na hora da morte, no momento extremo, né? Então, essa é a grande promessa. A grande promessa, é verdade. É a última que fecha, né? Além da décima, a décima, ele promete aos padres o dom de converter os corações mais endurecidos, ele promete a paz nas famílias, a todos aqueles que estiverem exposta e honrada, porque não adianta só você colocar o quadro do Sagrado Coração de Jesus ou a imagem na sua casa e não a ignorar, não. Ele tem que ser colocado como rei, do lar, como rei dos corações. E ele tem que ser dito, nós temos que propagar para toda a família, por mais que alguém não concorde, mas vamos dizer sempre, a minha casa é a casa do Senhor. Jesus reina na minha casa, Jesus reina no meu coração. E realmente, esta imagem sendo venerada, sendo exposta e venerada, também você recebe a paz. A paz que não é não acontecer nada na família, mas é você ter a graça de bem administrar os momentos alegres, momentos difíceis, que ocorreram em um lar, que nós sabemos que ocorrem em muitos momentos. Agora, qualquer pessoa pode participar do Apóstolo Adoração? Pode. Precisa de quê? Pense um pouquinho, no próximo bloco a gente fala de quem quiser participar, como faz, e a gente vai falar do congresso, que aconteceu nesse último final de semana. Certo, final de semana. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o movimento, o apostolado da oração. Estamos recebendo o casal, coordenador arquidiocesano do movimento, o casal Maria das Graças Tavernar, e Antônio Mário Tavernar, que estão aqui explicando para nós um pouco mais sobre o movimento. E antes de chamar o bloco, eu tinha perguntado para eles, como é que faz para ser integrante do movimento do apostolado da oração? Que eu acho que todos os lugares, as paróquias, várias capelas, já há esse movimento. E a pergunta que eu faço, qualquer pessoa pode ser assim, jovem, adulto, não precisa ser casado, não precisa ser um casal, né? Não. O apostolado da oração, na primeira chamada, é pelo próprio Cristo. Quando a pessoa se apresenta para participar do movimento, do movimento, ela já foi chamada por Jesus, ela já foi tocada. Então, ela já é apostolado da oração, já está inserida nas orações, nos pedidos, e naquele grupo organizado, né? Para entrar no apostolado da oração, existe uma estrutura paroquial, onde o diretor paroquial é o próprio paroco, né? O diretor espiritual paroquial é o próprio paroco. Então, a pessoa não precisa se dirigir para o paroco. Ela pode escolher, por exemplo, na nossa paróquia, a segunda a sexta-feira do mês, ela vai até algum entregante do grupo e expressa o desejo que quer entrar no apostolado da oração, quer participar do apostolado da oração. Com essa decisão dela, com essa ajuda que ela vai dar para a igreja, ela vai ficar mais uma alma comprometida com a igreja, além de ser consagrada no coração de Jesus. Porque devotos existem muitos, muitos devotos, mas comprometido com a igreja, enganjado, são muito poucos, né? Muito poucos. São muito poucos. Então, quando essa pessoa exprime o desejo, homem, mulher, criança, idoso, qualquer idade, ela já está se colocando como soldado, como soldadinho, que vai trabalhar em prol daquela paróquia, em prol da arquidiocese, vai conhecer a programação arquidiocesana e vai nos ajudar lá, tanto em oração, na parte espiritual, como também na parte de estrutura paroquial. Ela pode participar, se for muito jovem e a paróquia não tiver o movimento eucarístico jovem, ela pode entrar como jovem no apostolado da oração. Nós temos o coordenador jovem do apostolado da oração. Mas, em geral, há o movimento eucarístico jovem, em termos de divisão. O movimento eucarístico jovem que é o mede. O apostolado da oração e o mede. O mede é um braço do apostolado da oração. Ele é coordenado pelo apostolado da oração. Mas ele é específico. Ele é autônomo, digamos. Ele tem sua diretoria. Mas, principalmente em nível arquidiocesano, ele caminha junto com o apostolado. Embora o movimento eucarístico jovem, o mede, não esteja em todas as paróquias. São bem menos, porque são 200 jovens. São 15 paróquias hoje em dia. 15 paróquias. Nós estamos em 71... 73 do apostolado da oração. Nós, do apostolado da oração. 72 paróquias e 39 centros, comunidades. Então, nós temos um total de 112 centros do apostolado da oração. Centros. E nós nos reunimos a cada segunda, quarta-feira do mês, lá na arquidiocese, lá na catedral. O conselho. O conselho. Se forma o conselho. Há um conselho. Todas as paróquias se reúnem conosco. Esse conselho é formado por um membro, diretor, digamos, da diretoria paroquial, se reúne com a coordenação arquidiocesana uma vez por mês na catedral. Uma vez por mês na catedral. Essa é uma reunião específica do apostolado da oração. E os coordenadores arquidiocesanos também têm um compromisso e se reunir no fórum de envolvimentos que é realizado aqui mesmo na clínica. Nessa reunião da segunda, quarta, nós traçamos a meta do apostolado. O nível de arquidiocese. O nível de arquidiocese. O que é nós que vamos fazer esse ano? Vamos fazer o congresso? Vamos fazer o congresso. Vamos fazer o FAO? Vamos fazer o FAO. É o encontro de diretorias. Encontro de diretorias. Tudo nós traçamos a nível de arquidiocese. Além de levarmos as informações, porque o objetivo principal é levar as informações arquidiocesanos que nós colhemos no fórum. Nós recebemos informações acima da diretoria do fórum e levamos para o conselho. E o conselho vai e leva para os seus centros. Aí toda arquidiocese fica saindo. Por exemplo, todo ano se escolhe o que se vai fazer em termos efetivos, de caridade, suponhamos assim. Aí a gente escolhe um hospital, que normalmente é o Barros Barreto. onde aquelas crianças infectocontagiosas, a gente leva pijamas, material de higiene. Higiene, né? Fazemos aos egressos do ofiloiola. São aqui pessoas que estão com câncer, que vêm, ficam aqui, a casa de apoio. Fazemos para gestantes. Gestantes carentes. Gestantes carentes. Cada paróquia tem uma forma de exercitar esse trabalho de caritativo. Caritativo. Exatamente. Mas assim, eu entendi que vocês têm esse trabalho e a pessoa que queira se aproxima de alguém e manifesta o desejo. Mas existe algum tipo assim de tempo para a pessoa integrar o movimento? Tipo assim, um postulantado? Não sei se a palavra certa é essa. Como é que é? Funciona? Para a pessoa dizer, agora, eu sou da postulada de adoração. Ela leva o quê? Um ano, seis meses? Ela faz um estágio? Como é que é? É assim. Praticamente, são chamados durante a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. A solenidade. Então, esse ano vai ser dia 12 de junho. Antes, nós iniciamos com uma novena. Certo. Que vai iniciar dia 2 de junho, antes da festa de Corpus Christi, por conta do pedido de Jesus a Santa Margarida Maria. Certo. Porque ele queria uma festa na oitava do Corpo de Cristo. Então, nós iniciamos com a novena, depois fazemos o trido. E nesse período que é feito junto com a comunidade paroquial, encerra geralmente logo antes da missa, e a comunidade paroquial está toda presente, a assembleia. Então, surgem ali os interesses, né? As pessoas vêm e pedem para também pertencerem ao apostolado da oração. Mas ela não entra e recebe logo a fita, que é o sinal visível. O quê? Ela já é apostolada. Desse momento em diante ela já é apostolada. Mas ela vai caminhar conosco, digamos assim, seis meses. Seis meses. Há um ano, geralmente um ano, porque é de junho a junho, e no outro junho ela recebe, ela faz a consagração. Ah, existe uma consagração? Existe uma celebração muito bonita, onde é feito o juramento, a admissão, é a consagração das, inclusive ganha indulgência, oito indulgências plenárias nesse dia. E nesse período também nós fazemos a nossa renovação da consagração das veladoras. Tem uma parte da consagração que é muito interessante, que diz assim, prometo propagar a devoção do sagrado coração de Jesus enquanto minhas forças permitirem. E isso aí, eu faço, eu alio, eu faço uma ligação entre os idosos do apostolado da oração. É a fidelidade. Ele jurou no começo que ele iria se consagrar ao apostolado da oração enquanto as forças dele permitirem. Enquanto a pessoa não deixa de caminhar, ela não para de ir para a reunião e ir para a primeira missa. É muito bom. As missas dedicadas, as festas dedicadas ao sagrado coração de Jesus. É admitido, faz quase que como um voto, não é um voto, porque não é um voto religioso, mas é uma consagração ao movimento. Que bom. E também, durante o congresso, vários padres recebem a fita. Não são consagrados, que eles já foram. Fazer adesão a uma consagrada. É, pode. Poderir ao movimento. Padre André é um deles. Ah, o Padre André é um grande abraço aqui ao Padre André. Monsenhor Cid, Padre Gílio. Padre Gílio. Muito, muito espaço. Padre Gílio, muito, muito. Aí, normalmente, quem dá a fita é o próprio bicho. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Uma honra. Não, convence-se. Já é. Olha lá, aqui, aqui é o... Ah, logo. é o livro do... Nosso livrinho de... do congresso, que mostrou aqui para vocês. Houve um congresso, nesse último final de semana, aqui no Hangar, acho que é o 23º, né? Congresso, dia 3 de maio... de maio... Houve aqui um congresso no Hangar, aqui mostrando o livro. Congresso Arquidiocesano. É isso aí, a logo. É a logo do congresso. E... Mais de duas mil pessoas se inscreveram. Eu adivino. Sobem que o congresso foi o maior sucesso, muita gente. Foi um dia, assim, muito bonito. E eu estou vendo aqui, já que temos um pouquinho de tempo só, que houve... Primeiro, houve lá o histórico do apostolado da oração, uma acolhida, a apresentação das paróquias, a entronização da imagem peregrina. Que imagem peregrina é essa que foi entronizada? Essa imagem peregrina foi uma sugestão do padre Gonçalo, de nós, já em 2003. É o nosso diretor espiritual. 2003, não foi? No início, no início da nossa diretoria, fazermos uma imagem, porque todos os anos eu levava uma imagem pequena para o congresso, uma imagem particular, era minha. E ele falou, não vamos fazer uma imagem peregrina que caminhe conosco todo o tempo, fique caminhando durante os congressos. E aí surgiu a ideia. Então, ela é guardada, digamos, um ano em cada paróquia. Há o sorteio no final da missa, do congresso, há o sorteio. Aquela paróquia que é contemplada com a imagem, ela leva e tem a responsabilidade de guardar o Sagrado Coração de Jesus, exercitar a sua espiritualidade com a imagem peregrina durante um ano. No ano, no próximo ano, ela retorna com a imagem para o congresso novamente. Aí, novamente, fica conosco durante o congresso, fica com toda a arquidiocese e no final, novamente, é sorteada. Houve, claro, um momento de adoração que não podia faltar, seria um pecado grave. Foi o padre Maurício. É, o padre Maurício. Ponto máximo. Ponto máximo. E houve uma palestra sobre o coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, e uma palestra também para a juventude. Qual foi a lógica que vocês pensaram para apresentar essas duas palestras? É, o próprio tema. O próprio tema, ele é voltado para o Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer aqui em Belém, em agosto, de 2016. Então, além de nós vivenciarmos como carisma principal a Eucaristia, nós também estamos em comunhão com toda a arquidiocese, com esse tema escolhido pelo padre Gonçalo, Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, que também é uma petição da Ladainha, do Sagrado Coração de Jesus. É tirado da própria Ladainha, Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo. É verdade. Foi a primeira palestra, ministrada por padre Gonçalo. E a segunda palestra também tomou esse rumo eucarístico, mas fica a critério do padre André escolher na hora o que o coração dele quiser, em consonância com Deus, sabemos, com o Espírito Santo, falar com os jovens, falou com os jovens sobre a Eucaristia também. É, muito bem. Então, o Congresso foi sucesso, né? Graça, para a graça de Deus. Na verdade, isso é importante que a vida do apostolado continue. E quais são os trabalhos que vocês vão realizar nesse ano de 2015? São os mesmos trabalhos do apostolado. Os carismas são de caridade, correr atrás de alguém que precise, né? Geralmente, nós fazemos nos egressos do Ofim Loyola, porque também nós tivemos duas noras que trabalham, são pedagogas, e uma ainda está até hoje no Enem, né? Que são egressos do Ofim Loyola ali na 1º de Março. Foi lá que nós fizemos um dos trabalhos, doamos uma televisão para os doentes, né? Em 2012, né? Foi, fizemos uma visita bem bonita. E do Ofim Loyola era outra nora também que trabalhava e que era professora lá e que no encerramento nos convidou, né? Para nós fazermos. Então, lá do Ofim Loyola, eu gostaria de dizer aqui, agradecer o apostolado da oração, porque quando nós, sempre que nós mencionamos a necessidade de, 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 pijaminhas para as crianças, é porque é um trabalho contínuo, não é? Nós fazemos no final do ano, é, damos uma média de 100, 70 pijaminhas, mas esse trabalho ele é contínuo. Todas as pessoas, todos os devotos que quiserem ajudar o Barros Barretos, com esse trabalho com as crianças com doenças infecto-contagiosas, doem para lá pijaminhas, pode levar direto, pode levar através da apostola da oração, mas contanto que participem, né? Mas esse, além dessas atividades caritativas, vocês vão realizar algum outro congresso, alguma outra atividade esse ano? Sim, nós vamos ter um grande evento, que são os 100 anos do movimento Eucarístico Jovem, é o centenário, já está, já está, já está em atividade no mundo inteiro. Quando será? Quando será? De 4 a 10 de agosto. Certo. A missa, em nível de arquidiocese, é a missa solene aqui em Belém, vai ser dia 9 de agosto às 9 horas na catedral. E teremos também no dia 10 de novembro os 130 anos do apostolado da oração arquidiocesano de Belém. Ele vai acontecer com o trido, nós conversamos com o padre Sebastião, então nós vamos fazer o trido na Igreja das Messias, que é o santuário eucarístico de Belém, assim, né? É verdade. Está saindo em primeira mão, né? Está saindo em primeira mão, nós vamos sair, fazer o trido na Igreja das Messias e a missa solene na catedral no dia 10 de novembro. 10 de novembro. Isso. Muito bem, muito trabalho. E para o Congresso Eucarístico, o povo apostolado, com certeza, deverá ter muito trabalho à disposição de tudo que o nosso Dom Alberto precisar. O primeiro passo que nós vamos fazer, toda a oferta que nós arrecadamos no Congresso, a gente vai repassar para o Dom Alberto para que seja ajuda. As despesas. As despesas, ajudem nas despesas. Será, digamos, o primeiro passo. E o resto, ele que vai nos conduzir no que ele desejar que o apostolado da oração faça. Acho que o importante é isso, né? Fazer o trabalho do apostolado. Silencioso como o coração de Jesus. Estarem felizes no apostolado. As pessoas têm que estar felizes como vocês. Então, isso que é importante. Eu gostaria também de dizer a você, apóstolo, apóstola que está nos vendo, tudo isso que nós falamos de bonito do apostolado da oração, ele perde o sentido se você não tiver o testemunho de vida. Não adianta você estar comungando. Não adianta você ir para a missa todo dia e não viver na sua família, viver brigando com o marido ou você, meu irmão, viver num bar bebendo. Não adianta isso que isso perde. Por quê? Porque o apostolado da oração, nós somos observados pelos vizinhos. Nós somos observados, as pessoas estão nos observando. Então, o Antônio aí vai para a missa todo dia, está batendo na mulher ou está indo vivendo uma vida fútil. Então, meu irmão, te consaga ao coração de Jesus. Faz uma experiência com ele. Dá um voto de confiança ao coração de Jesus. Você vai ver, meu irmão, que a tua vida vai mudar. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Muito bem. Queria agradecer a vocês pela participação no programa de hoje. Desejar sucesso, parabenizar pelo congresso, pelo trabalho que se realiza. A gente sabe que sempre é Deus que faz tudo, mas a disponibilidade do ser humano é muito importante. Então, agradeço a vocês. Mandar um grande abraço a todo mundo do apostolado da oração e que a gente possa aqui fazer vários outros programas para divulgar o trabalho e também a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. De Maria, isso. E nós já estamos em oração pelo Senhor. Obrigado. Quem sabe se o Senhor não vai receber o mochita. Pode ser. Nós nos convidamos com o congresso no próximo congresso. Quem sabe. Fala com o Dom Humberto. Muito obrigado. A minha mensagem final colocando o gancho que o Theo falou é de Coríntios. De Coríntios, não importa o que planta nem o que rega, mas aquele que faz crescer. Deus. Muito bem. Então, Maria das Graças, 30 segundos para suas considerações finais. por favor. Pois é. Eu tenho uma satisfação muito grande de pertencer ao apostolado da oração. Tenho uma alegria imensa de saber que eu vim lá do início, né, cruzadinha. Quero morrer com a minha fita. Quero ser uma velhinha mesmo, fiel, como nós temos tantos testemunhos dentro da igreja. Quero que Deus me dê essa graça. e quero desejar a todo apostolado da oração uma vivência maior dentro da igreja. Nós temos também um carisma muito importante que é o espírito eclesial. Nesse espírito eclesial nós nos preocupamos principalmente com a vida do nosso paroco. Então, cada apóstolo na sua paróquia pergunte como vai ser o paroco, pergunte como vai ser a sua igreja, as necessidades dele. E vamos colaborar na medida do possível com a nossa, iniciar na nossa própria paróquia e depois estender em nível de arquidiocese. Obrigada. Obrigado, mas vai ser o Antônio. Olha, a minha consideração final será mais ou menos um testemunho breve. Eu tenho quase 70 anos e perdi minha mãe com 5 anos de idade. E no meu coração tinha muita revolta. Porque que Deus me levou a mulher que eu amava. E depois de casado, já, antes de, do padre Antônio me convidar através do encontro de casais com Cristo para ingressar na igreja, eu vim perceber que ele me abriu, fechou uma porta, mas abriu uma janela e me deu essa esposa maravilhosa que eu tenho. Então eu louvo e agradeço a Deus por ela ser minha companheira e agradeço a Deus e peço perdão a ele porque agora eu compreendo as coisas. Está vendo? Tendo com ela ao meu lado. Deus esclarece as coisas. Está certo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.